Bom, hoje estamos com o FIFA 17, a demo aqui, eu demorei pra caramba pra trazer, mas estamos aí, né, finalmente, e vamos lá, né, estou aqui com a demo do FIFA 17, e vamos testar aqui, né, pra ver como é que está o jogo, pra ver se está certinho, eu já vi gameplays, mas eu mesmo quero jogar, Vamos ver a intro do jogo aqui, né, lembrando que isso aqui é uma review completa, hein, eu não vou dar corte em cutscene nem nada, então vamos lá, X pra começar, tá bem mais dinâmico o menu do jogo, pelo que eu já vi dos outros FIFAs, esse aqui tá mais dinâmico, fora também os gráficos, né, que tá uma beleza, uma delícia de gráfico, A TV Gamer está se conectando, beleza, beleza, recursos do jogo, novas técnicas de ataque, novas opções no ataque como bola enfiada precisa, e os chutes diretos oferecem aos jogadores mais formas de criar chances de finalizar na frente do gol, Novidades nas bolas paradas, das cobranças da falta de pênaltis aos escanteios laterais, mostra personalidade e criatividade em todas as situações de bola parada, demorou, moleque Curso de jogo, renovação do jogo de corpo, uma transformação na forma com que os jogadores interagem em todas as partes do campo, o controle agora está em suas mãos pela luta do espaço posto de bola, Bom, sistema de inteligência ativa, um novo sistema induz, análise, contínua de espaços, aumenta a atividade, sem bola muda, sem bola e muda a forma como os jogadores se movem, antecepam e reagem, bola muda é cruel, Vamos lá, ah, isso aí eu não vou ler não, porque é muita coisa pra ler, é, com tecnologia de força, bit, beleza, avançar, não quero comprar o FIFA não, e eu não vou jogar jogo rápido, eu quero testar isso aqui, a jornada, vamos lá, com Hunter, Alex Hunter, vamos lá, Eu não sei se o jogo está em português Hunter Walker É Uh Nosso Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar ser o mais hardcore possível nas respostas. Tenha que ser forte, nós somos guardados por um outro e as chances vão vir. Nós todos temos visto a lista de equipamentos. Walker, vai liderando a linha. Conta e o resto dos subs quando você está pronto. Você não está lá para conseguir um time de sol. Vamos mostrar para esses suportes o que podemos fazer, hein? Vamos pegar esses 3 pontos. Diga-me à minha marca. Eu não preciso deixar ele. Ele vai ver só. Eu não sabia que esse maluco era vacilão desse jeito, não, mano. Vamos lá. Controlar time. Eu não vou controlar o time porque não tem graça. Eu vou jogar diretamente como Hunter. Controlar time é a mesma coisa que jogar normal. Você vai jogar com o time inteiro. Eu vou jogar só como Hunter aqui. Pressione options para avançar. Vamos lá. Oi, pessoal. Martin Tyler com vocês. Alan Smith com o lado de mim. Estamos em casa da Chelsea hoje. Stamford Bridge. Não posso esperar para esse. É uma casa completa e dois excelentes de vocês. Eu amo você. Ué, falou que ia começar jogando, eu estou no banco? Eu vou jogar. De novo, o Manchester United com sua grande tradição de Buzbi do século larger, eles gostam de jovens. É, esse Walker é o tal do vacilo, mano. Gareth, em particular, é alguém que os fãs têm tomado aqui, e tem que ter ele ali atrás dele, eu tenho certeza. Então, nós começamos no último dia em Stamford Bridge. Nós vamos! 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 Mas que um final! Ele nunca vai esquecer esse momento! Bem, não o começo da primeira parte do primeiro jogo da sessão que o Chelsea estava procurando. Eles têm concedido o seu primeiro gol desta nova sessão, e eles não responderam. Estão procurando um equilibrador! E esse é o campeonato, o equilibrador! Bem tomado, e bem desesperado também, eu acho. 1x1 Eu já estou vendo um sobrando pra mim, quer ver? Vamos lá! Vamos lá! Eu já estou até vendo, esse cara vai jogar pra mim e virar o jogo. Vamos lá! Vamos lá! A torcida, velho! Aparentemente, a torcida está com bem mais interação com o jogador do que nos outros jogos. E para a torcida... Vamos lá, pai! Beleza! E vamos lá! E vamos lá! Os armados já pararam! O que você paga? Arrindo ali, ok? Certo? Vamos lá! Estou pronto, menino? Só quero entrar no campo, é jogar um jogo como qualquer outro, vou colocar aqui, é até difícil de acreditar. É um pouco legal isso, não é? Faça o primeiro touch um bom, você vai gostar de se divertir. Confira-me, você vai ficar bem. Quarta-feira, agora vem o Alex Hunter. Bom, o manager do Manchester United, ele é muito positivo, ele é um signo de intenção. Mas o primeiro, você não teria passado o Alex Hunter para se tornar um herói. Faça o vencedor! Nossa, parece que o Malco tá correndo uma esteira. Olha os gráficos, tá bonito do jogo, hein? Vamos lá. Ah, eu achei que ia ser a câmera normal. Deixa eu já pedir passe aqui, eu não sei nem como é que chuta, na moral. Aí, já tocaram pra mim, deixa eu já passar aqui pro maluco, que eu tenho que fazer dez passes, peraí. Manda o passe lá na frente. Deixa eu ver, eu acho que pra chutar é quadrado. Toca aqui, mano, toca aqui, ó. Toca aqui, ó, tô livre aqui, quer dizer, tava livre, né? Aqui, mano, aqui, ó. Calma, deixa eu vir pra cá. Ah, não é R1 pra correr, na verdade é o R2. Agora eu não sei se é bolinha ou se é quadrada pra chutar, mano. Mas eu vou olhar aqui rapidinho, mano, que eu não tô afim de perder chance, não. Então, opções, personalizar controles. É, cadê, cadê, cadê? Onde que ficam os controles, velho? Escolho um lado, controles básicos aqui. Quadrado, calma, sai daqui. Cadê, cadê? Quadrado é por cima, bolinha, chute. Ah, beleza, bolinha pra chutar. Eu ia apertar quadrado, já ia fazer coisa errada. Acho que é padrão do FIFA ser... Ser bolinha pra chutar. Toca pra mim aqui. Calma, deixa eu dar uns drible aqui. Eu já vou correndo pra cima, mano. Agora eu vou correndo pra cima. Mandar aqui um toque pra frente. Isso. Boa passão. E chuta! O que é isso, velho? Que chute torto foi esse? O maluco chutou tudo errado, mano. Deixa eu já pedir o passe aqui. Putz, esse maluco tocou lá do outro lado. Chuta aqui, chuta aqui. Vamos, 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 vamos dar o chute. Putz, mano, catou bem na perna do maluco ali. Eu só não entendi esse passe doido que esses caras deram. Mesmo aqui, eu vou ver se o maluco tinha algo que eu tinha. Eu vou ficar pedindo um passe aqui já. Boa, tá comigo, tá comigo. Sai, sai, mano. Oh, falta isso aí, hein, juiz. Boa, moleque. Foi falta mesmo. Ué? Ué? Que isso? Mudou do nada, ia ser um passe comum. Nossa, achei que o maluco ia meter a bica. Tom! Estão pegando as suas posições agora para... Agora, com esse ponto ganhado. Não posso vacilar. Nossa, o que que foi isso, velho? Eu não sei se o toque era pra mim. Nossa, o maluco ali derrubando o outro. Ó, 6,6. Ganhei um ponto de alguma coisa que nem eu sei o que eu fiz. Talvez, na área de Londres, tenha sido o próximo para o Brasil do Nordeste. Se você conseguir 7, ainda garantiu o resultado, velho. Esse ano bem, acho que tava bem melhor dominar o time inteiro, velho. Vai, 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 vai. Vou correndo, dá um passe aqui pro maluco. Vai, vem, vem, vem. Não, velho, não era pra tocar desse jeito, não. Eu pedi pra tocar, mas não precisava ser agora, né. Pelo menos eu tenho uma ordem sobre o time, né, que eu pedi pra tocar, o cara tocou. Cadê? Cadê? Eu não sei se... Nossa, o quadrado dá carrinho. Eu dei um carrinho no maluco ali e perdi um ponto. Isso. Boa. Dá um toque. Vai, mano, completa, velho, completa. Ah, ele vai tocar, ele vai tocar. Não, não, velho. Pedido de passe ruim, como assim? Ele tocou pro outro cara, o que que eu tenho a ver com uma cagada dele? Mano, acho que eu nem vou conseguir entrar pro time, velho. Eu vou morrar desse jeito que eu tô jogando, eu tô muito ruim. Deixa eu ver. Passa pra mim isso, boa. Toquei já. 6,6. Vai, mano, toca pra mim aqui, eu preciso fazer um gol. Não, velho, eu peguei errado. Então aparecem os comandos ali do nada. Boa, moleque, 6,8. Mas o que que o cara tá correndo ali? Todo mundo comemorando. Mano, falta pouco, mano. Falta pouco, mano. Falta pouco. Preciso só de mais... Calma, calma. Deixa eu ver. Ah, é bolinha pra dar dividida. Péssima dividida. Péssima dividida. Oxe, eu dividi o que eu vendo. Levei pra cima. Preciso de mais dois. Só mais dois, mano. Um gol full de ganhadores naturales. Eles são... Não... Isso. Rouba, rouba a bola. Não, não deixa a bola na área assim não, velho. Ainda bem que é raro, mano. Pô, já tô com 6,7. Eu não tô fazendo nada. Cadê eu? Vou ficar aqui atrás. Oxe. Ficar vacilando nada. Aí vai falar que foi... Péssima recepção. Só faltou, tá escrito isso. Isso, moleque. Agora vamos no pique lá pra cima. Não, não. Sai fora, mano. Oxe, tá me roubando aqui. Já passa aqui porque eu não quero... Quero segurar a B.O. nenhum, não. Vem pra frente. Isso termina. Faz um gol. Faz um gol. Nossa, o maluco jogou pra fora ali. Muito pouco de tempo para ir. Outro gol vai se aproximar. Não, não. Não, velho. Não faça isso. Nem vou correr, velho. Porque eu sei que a bola vai ir. Deixa pra lá a parte da bola vai voltar. Tem que pedir a bola aqui, mano. Alguém vai ter que tocar pra mim. Michael Carrick? Ok. Vamos, mano. Toca, toca, toca. Cadê eu? Michael Carrick? O cara tá grudado em mim. Toca. Boa. Boa, moleque. Vem pra cima. Vem pra cima, moleque. Vamos, vamos. Chute. Opa, 7.1. Aí sim. Eu já consegui uma nota padrão. Agora é só a gente continuar fazendo coisa certa. O cara tá matando. O cara tá matando. Deixa eu ver. Não tem mais nada a ver. É coisa da zaga. Agora é jogada com a zaga. Ganhei mais cinco minutos ali. Faz acho que... Faz um tempinho já. Daqui a pouco acaba. Vem, 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 vem. Não tô impedido aqui, velho. Não, nem vem falar. Ah, lá. Sabia que eu já ia falar que foi impedido de passo ruim. Os cara toca tudo errado e põe a culpa em mim. Cadê a bola? O que aconteceu, velho? Eu não entendi nada. Eu não gostei muito da câmera ser separada assim. Porque se não dá pra ver a bola direita, é muito pequena. Vou ficar aqui marcando o maluco. Isso. Vamos lá. Pega essa bola. Ih, já era. Caiu. Cadê os maluco que vai jogar ali? Não pode sair gol agora, velho. Sai gol agora, já era. Aí, acabou. Conseguimos garantir o resultado, pelo menos. Final thoughts, Alan. O que você fez das performances de Gary Corbett, e Alex Hunter? Galo, você vai estar feliz, eu acho. Da forma que ele tomou seu gol, Alex não poderia replicar isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Consegui 7.1. 7 toques. É, só não consegui os 10 toques, né, velho. Faltou 3. Eu nem percebi dos toques. Eu tinha até esquecido de contar. Nossa, olha esse golaço, velho. Não, não foi gol, não. Foi um chute perto. Avançar. Recuperando dados. Vai ser só as respostas cabulosas agora, velho. Um dia emocional para você, todo mundo, Alex. Um comentário sobre compartilhar seu debut com seu amigo e companheiro Gareth Walker. Como foi salvar. É um momento especial. Não foi bem assim que a gente sonhou. É, isso nem passou pela minha cabeça. Eu vou excluir esse maluco da vida. Para ser honesto. Eu não estava realmente pensando nisso. Não. Eu não posso errar suas emoções. Eu não posso errar suas emoções. As emoções não podem vencer uma oportunidade grande como essa, sabe? Como se você passar seu tempo perdido no momento ou se concentrado no passado, ele pode passar por você. Você poderá bloquear tudo isso. Isso é o que você precisa ser um jogador topo. Alex, a equipe vem com um ganho. Qualquer comentário sobre os 3 pontos de noite? O que você pode dizer para essa vitória? Não existe mais bobos no futebol. Funcionamos como uma equipe. É verdade, né? Funciona como uma equipe. A equipe joga bem juntos como uma unidade. O boss sempre nos lembra de como cada ponto é vital. E, ah, então, é bom ter ido todos os 3. Obrigado, Alex. Obrigado. 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 Faz muito sentido isso. Nós ouvimos muito sobre o talento da missão de Alex Hunter. Ele teve uma escolha ampla de clubes para se inscrever. Hoje, o seu jornal começou a ser semelhante. E o debut da Liga. Eu não vi um garoto que saiu das provas das provasões que geram tanto interesse em anos. Eu nunca esperava algo assim. Sim! Um gol por Alex Hunter! Você está na Liga da Liga agora? Ele tem que gerar o seu jogo. Você precisa de representação? Você me chama. Uau! Eu vou tirar esse lugar! Apenas não se torne muito longe. Você pode desaparecer só assim. A vida não sempre te dá o que você quer, né? Estou pronto. Apenas não se torne muito longe. Apenas não se torne muito longe. Apenas não se torne muito longe. O que é o que ele pensou? Eu quero ficar e lutar por meu lugar. Eu não vou deixar você. Alex Hunter! E o nosso gol. Bem-vindo à Liga da Liga. Este jovem tem tudo. Nós vamos fazer história. Incrível! Hunter! Meu nome é Alex Hunter. Você não me conhece. Mas acredite-me. Você logo vai. Caramba, velho. Muito louco. Estes treinos, né? Caramba, velho. Bom, aparentemente acabou a demo, hein? É, acabou a demo aí. Olha só. Deu só um... Um pouquinho assim. Para você ver como que é a demo. Mas é isso aí. Demo aí. Muito boa. É nóis. Tchau, tchau.